Música 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 Amém. Amém. Togusha kiuno, 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 tchezesha nyonga, onyesha maringo mwanamke, kazi kwako mtambalike. Amém. 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 Música 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 Ah, 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 ah Nhonka, 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 nhip Nhonka, 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 nhonka Ah, dizinhama Wapelike qual, wapelike qual Nionga, 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 Nionga Vizinhama Vapileke kua, vapileke kua Nionga, 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 Nionga Vizinhama Nyonka, nyonga, 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 nyonga Ah! Dizinhama Nyonka, nyonga, nyonga, nyonga Dizinhama A pelek é qual, a pelek é qual A pelek é qual, a pelek é qual A pelek é qual, a pelek é qual A pelek é qual, a pelek é qual